Bora testar se esse jogo realmente te dá Robux grátis? Mas antes do vídeo começar, eu te desafio a comentar a palavra CHOCOLATE DE OLHOS FECHADOS Será que você vai conseguir? E pra você que quer tá aparecendo aqui no canal, é só tá comentando a hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E estão sumando a 50 mil inscritos, muito obrigada por todo o carinho de vocês Então bora lá começar esse vídeo O jogo pessoal é esse daqui, ele é RNG World Cup, acho que fala assim Esse jogo que eu vi uma gringa falando sobre ele, alguns gringos estavam falando sobre esse jogo Que ele dá Robux grátis Eu não sei muito bem se é verdade ou não, mas eu vou tá testando ele aqui com vocês pra ver se é real Beleza, já entrei no jogo e como vocês podem perceber tem bastante gente O jogo não tem nada, apenas tem esse negócio, essa placa gigantesca com o nome de algumas pessoas e um valor do lado Que eu vou explicar agora pra vocês o que significa esse valor Basicamente você precisa ficar rolando aí gente, um dado sim, que ali vai aparecer o valor Tá vendo aquele valor que tá ali na tela? Basicamente você precisa ficar clicando aqui e tentar superar o valor que tá em primeiro lugar Teoricamente se você conseguir passar do primeiro lugar, por exemplo, o primeiro lugar tá com 0,0070 E você conseguir 0,0069, você ficará em primeiro lugar e estará ganhando, se eu não me engano, um milhão de Robux É pessoal, é isso que foi dito, essa foi a propaganda que eu escutei falar Tá vendo? Tem bastante gente aqui e eu realmente só tô aqui clicando E como vocês podem reparar ali do meu lado, do meu lado esquerdo no caso Tem ali os valores que eu tô tirando e quantos segundos eu demorei pra conseguir esses valores, tá? E bom pessoal, ali fica aparecendo, ó, você foi a melhor pessoa, você tá em 10 das melhores, no top 10 E vai aparecendo ali Mas é bem difícil, agora foi ó, pra 51 bilésimos de segundos, eu não sei nem que número é esse E aí basicamente isso, você precisa ficar clicando aqui na tela e teoricamente você ganha Bom pessoal, é muito difícil eu conseguir E olha pessoal, acabou de aparecer aqui uma seguidora do canal, uma inscrita Sim pessoal, eu encontrei vários de vocês aqui Foi muito legal, depois eu vou aparecer aqui com o resto do pessoal Mas é bem simples, teoricamente é só isso Mas pessoal, eu não vou conseguir ficar aqui Porque eu acho que pra realmente você conseguir bater Você precisa ficar horas aqui jogando, tipo realmente horas, tá bom? Mas pessoal, pode tentar aí, vai que você consegue Não custa nada tentar, se você tá aí de bobeira Eu não sei se dá certo ou não, porque eu não consegui bater pessoal Mas eu consegui pelo menos encontrar alguns de vocês Sim pessoal, fiquei super feliz de ter encontrado vocês aqui no jogo Eu adoro encontrar com vocês e conversar, bater um papinho ali Eu acho bem legal, tiramos print, batemos um papinho Foi super legal pessoal Mas é isso, você pode tá tentando aí pela sua conta e risco Eu não sei se realmente dá certo ou não Mas tenta aí e vê se você consegue, né? Eu não sei se dá certo Coloque então aí nos comentários se você conseguiu ou não Pessoal, eu vou ficar muito feliz em saber Então pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo E tchau, tchau